Música Eu gosto de trabalhar porque é um ambiente familiar, os colegas são legais também, sabe? É um ambiente saudável para trabalhar. Eu me sinto privilegiada a fazer esse produto, porque vai para longe, né? E as pessoas nem imaginam como é que é feito, né? Então eu sinto bem feliz de fazer. Música Música Música